É porque assim, sabe o que eu fico imaginando? Eu fico imaginando você ter, sei lá, 172 lojas. Como é que você consegue, às vezes é difícil... Administrar? É, porque às vezes... Eu também não entendo. O negócio da gente é difícil. E tá uma em Belém, uma na cara do caralho. Eu tô aqui, eu tô aqui dessa empresa. Uma na ponta do Brasil, outra na outra ponta. Mano, que sistema maluco. É muito louco. Eu aqui, eu não consigo algumas coisas resolver, fico me matando. Só aqui. Como é que... Mas as pessoas não têm que ter medo de crescer. Muitas pessoas me perguntam, Luciano, como é que você faz pra administrar 22 mil colaboradores? Não é difícil? Ou, pô, os funcionários não é os que mais incomodam, não. No nosso caso, os nossos funcionários... Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Valeu, abraço aí. Tchau, sim. Bora, calcidone. Pô, me liga, Pedrinho. Eu ligo pra você depois. Beijo, irmão. Um abraço. Um abraço aí, pessoal. Bom trabalho. Pessoal vim visitar. Pessoal do gênero, obrigado. Obrigado. Um abraço aí. Obrigado, obrigado. Bora, daqui a pouco a gente joga lá um... O que nós temos de melhor na nossa empresa é os nossos colaboradores. Nós montamos uma grande equipe, essa equipe se dedica em cada loja. Eu tenho um gerente, os líderes e os colaboradores. E eles se dedicam como se aquela empresa fosse deles. E eu sempre falo, a empresa, a partir do momento que eu inaugurei, é de vocês. É certo. É de vocês. O que vocês fizeram de melhor são vocês que vão subir aqui na empresa, são vocês que vão ganhar bem, são vocês que vão fazer com quem é o PPR, Programa de Participação de Resultados, que eu acho que, quem tá me vendo aí, todo mundo deveria distribuir pros colaboradores o PPR, Programa de Participação de Resultados. É mais de um salário por ano. Eu sempre falo, quando as pessoas estão faltando gás, a água tá batendo aqui em cima, não tem assim, aquela hora assim que tá batendo aqui, a gente paga uma parte do PPR, antecipa o décimo terceiro... Ah, você manda essa, você faz isso? Ah, fizemos isso. Pra que as pessoas estejam sempre de bem. É claro que, às vezes, o cara pode gastar demais, né? Mas a Havan paga, é a empresa do varejo que melhor paga os funcionários no país. A diferença salarial de nós, eu trabalho domingo, trabalho feriado, mas nós pagamos pra trabalhar domingo, pagamos... Que é ótimo. Pra trabalhar feriado, damos folga na semana, ganho mais, ganho produtividade. Então, em todas as cidades, a gente paga o melhor salário do varejo. E, automaticamente, a gente consegue atrair as melhores pessoas que se desenvolvem e tentam passar pros nossos clientes um momento único dentro da nossa empresa. O lema desse ano é pensar como cliente e oferecer uma experiência única. Olha só, parece muito simples, no século XXI, nós estávamos falando que você tem que atender bem o seu cliente, mas você sabe que não é bem assim. Você vai em alguns lugares, é mal atendido. Você vai num médico, vai num lugar, é mal atendido. Eu tenho loja que eu fui uma vez na vida e não vou nunca mais. Não, mas isso vale pra todas as profissões. Não vou nunca mais. Você vai no restaurante... Mas não é um sistema do grupo de investimento, por exemplo. Existem vários grupos de investimento, certo? É um grupo de investimento que é dono. Não tem o Luciano, a filosofia do Luciano. Certo, certo. Você acha que o seu sistema, por ser você... Não, eu estou dizendo, isso é coisa que... É diferente, é diferente. Já coisa minha faz tempo. Parece ser meio público, acaba ficando meio público. Eu acho assim, ó... Já coisa faz tempo. Primeiro que a gente... Inspira, é ter o dono, entendeu? Primeiro que a gente respira a van o dia todo. A equipe respira a van o dia todo. Motivamos... Eu sempre digo o seguinte, pra você ter uma boa equipe, é ensinar, motivar e cobrar. E as pessoas têm que cobrar, porque não é fazer de qualquer jeito, é fazer o melhor. Então, essa forma de pensar como cliente e oferecer uma experiência única. Fazer com que o nosso colaborador... Como é que você quer ser atendido? Como é que você quer... Como é que você pensa que o cliente vai se sentir melhor daqui da nossa lança? Então, cada vez mais, nós estamos conseguindo ter um atendimento melhor. E a gente vê isso através das redes sociais. Você imagina, hoje com a rede social, o cara vai lá e reclama de um atendimento, de alguma coisa. Eu já cheguei a resolver um problema de um cliente, eu acho que foi em Vilhena, lá em Rondônia. Ele reclamou que comprou uma televisão, era dia 24 ou dia 23 e a televisão não funcionou. Eu respondi e nós trocamos a televisão naquele momento pra ele, porque ele tinha levado... Então, eu tenho falado isso muito pros meus gerentes, de tentar resolver os problemas, não criar problemas. Às vezes é tão simples, né? Porque a gente escreve as regras. Mas as regras... É escrito, não quer dizer que aquela lei é uma lei divina. Aquela lei é uma noção de como você tem uma base. Agora, não precisa seguir aquilo ali, né? Qual é a melhor maneira de resolver o problema? E não fugir do problema. Quando vem um cliente chateado, vai lá, bom dia, tudo bem, né? Ele tá falando alto, você fala cada vez mais baixinho, mais baixinho, mais baixinho. Abraça, explica. Mesmo se ele tiver com razão, tem que resolver. Mesmo que ele não tenha razão, você tem que colocar na cabeça os motivos de porquê não tem razão. E ele vai sair dali, feliz da vida, que foi bem atendido, né? E que o problema tem que ser resolvido, de repente, pela empresa. Tem toda a razão. Porque, assim, ó, eu sou um revendedor de determinado produto, de uma determinada marca. E, às vezes, eu não posso resolver o problema, porque o meu fornecedor não aceita que eu resolvo o problema. O seu é até o sétimo dia, não é isso? O comércio? Eu acho que nós temos umas coisas extras aí. Até nós temos alguma coisa. É um pouco mais. A gente tenta ser mais malhado. Mas, assim, ó, se eu troco, de repente, uma geladeira, uma televisão, e não aviso o meu fornecedor, eu perdi, eu, vendedor, perdi a televisão. E se eu fizer dentro das regras da empresa, ele que vai ter que resolver o problema, porque a televisão e a geladeira, foi ele que montou, foi ele que fez. Mas, mesmo assim, nós temos uma nota de NPS, Net Promote Score. Net Promote Score foi um livro escrito há muitos anos atrás, de tentar ver como é que você atende o seu cliente. A nossa, 83, 86, eu me recordo mais a última agora, 83 ou 86. Isso, para um comércio, é muito bom. Ou seja, todas as pessoas que a gente pergunta como é que foi o mal atendido, e ela dá nota ruim para a gente, a gente liga para ela. O gerente tem que ligar. Quando alguém reclama na rede social, é o gerente que liga para a pessoa, para resolver o problema. O gerente da loja. Quando o cara dá uma nota ruim, nós vamos ligar para ele qual o problema que aconteceu. Isso é fundamental, é a pós-venda, né? A partir do momento que você resolve os problemas, e cada vez mais todo mundo fica atento para resolver, os problemas vão diminuindo e vão se acabando. Ó, para você ter uma ideia, eu vou falar o nome da marca aqui, tudo bem, Bola? Por mim. Eu gosto muito da empresa Porto Seguro. Seguros. Seguros. Sim. Cara, eu sou cliente dele, sei lá, 20 anos. Impressionante a capacidade que eles têm de resolver as coisas, de uma forma muito... Eles que inventaram essa história de dar o carro, de trocar o carro, de mandar o guincho lá pegar, não foi isso? Não, e o cara vai na tua casa, resolve um problema de lâmpada, e é uma coisa que não mudou com os tempos, sabe qual é? E eu falo, pô, eu nem penso. Sabe, é o que você falou, quando você tem um parceiro, ou quando você faz alguma coisa, é que aquilo não atrapalha, às vezes, a vida da gente, e colabora. Colabora. E rápido, às vezes, quem mostrou, outro dia estourou um negócio lá em casa, eu liguei, em 15 minutos tinha um cara na minha casa e falei, mano... Eu dei umas bateras de carro, porque eles nem me aceitam de cliente, mas... Ah, é, Bola? É. É. Mas é um pontinho, um pouco seguro, não quer, obrigado. Mas tá bom. E agora tá bom. Legenda por Sônia Ruberti